Ainda pensa que a TDM é só o fixo? A TDM é muito mais. É o universo de soluções de comunicação para ligar pessoas de negócios ao mundo. É o serviço telefónico POS, pré-pago, cartão blá-blá, o fixo sem fio, a linha verde e o voicemail. E é o serviço internet Diz, circuitos alugados, TDM Evolution e o fax do mail. E é ainda a videoconferência, um serviço de transmissão de imagem em tempo real de alta qualidade. E é por tudo isto que a TDM é muito mais que o fixo. Venha conhecer-nos melhor. Estamos onde você precisa. TDM. Ligue-se já.